E o gato? Estão invadidos, amigo. Piloto! Maracujá! Gato! Entendeu o esbarro? Vem assim não! Agora eu tenho aqui... Estes dois e esta aqui, por favor. Por favor, tenho que jogar com desta. Tem o pé. Não tem mais ninguém para jogar com ele. Não tem mais ninguém para jogar com ele. Não tem mais ninguém para jogar com ele. Não. Não tem mais ninguém para jogar com ele. Ei, tomarleito... Menino, cabelo a fazer um lobo. Casado lá... Toy Megatajo. Ei, tomarleito! Não tem mais ninguém para jogar com ele. Mā Música Música